A hora que o Ébio e a Milena estava louvando a Deus, esse canção abençoado que Deus tem que proporcionar para poder estar conosco, eu vim de um varão de grande abraçado. Muitas gêneras dizem que não tem, mas eu sei o que Deus mostra. Eu não tenho visão 24 horas, porque eu sei que o mundo tem umas visões entre 24 horas, é que nem como se trouxe na televisão ligada na tomada. Eu só falo para que ele mandou a gente mostra. Eu cidadão te abraçado, e simplesmente eu só consegui ouvir falar assim, Fique tranquila, porque é a hora que eu vou nascer. Eu não vou olhar para você, mas eu vou olhar para que a gente vende ali para a porta direita. Eu vi como se sentava dentro do bar, e tinha muita coisa para poder fazer na tua casa, mas de repente teve uma caminha, um choro, uma tristeza, um apego no coração, que você ficava falando, Deus, eu nunca pensei que ia ver em contemplar e passar pelo que está acontecendo. Deus manda te dizer, grande é o trabalhar de Deus. Realmente o inferno se levantou, mas vai ter dois trabalhos, e foi para levantar e o segundo é para cair em alma do Senhor. Eu estou olhando para essa indústria, dentro do meu coração, que você fala, Deus, me dá força e me dá graça. Hoje o Senhor está colocando um amador e força da tua vida, e te dando a bendita graça do meu coração.